O que tu quer aqui em casa, fiado? Pô, vim pegar uma gasolininha, né? O que? Tá, o que que tu mexeu na minha motorizada aquele dia lá? Pô, fui dar um, fui dar um test-drive e fez. Minha motorizada tá zero, mano, não é pra mexer porque eu tô vendendo ela. Tô vendendo pra 1.500. Ó, 1.500, tá louco? Não, fala nisso, seguinte, que pra achar comprador te dou 50, então. Não, 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 tem que dar a metade, achando no meio. Que, velho, que metade, a motorizada é minha, pô. Não, João, é o seguinte, é a comissão de venda, entendeu? 50, 50, 50. Então, deu 50 reais se tu vender, tá ligado? Vender por 1.500, então vou ficar com 1.450 e tu com 50. Fechou, tu quer gasolina? Quer gasolina? Então, sabe que eu trabalho no posto, eu acho que... Claro, mano, vamos lá botar uma gasolina. Não, eu tenho gasolina ali, sabe que eu trabalho no posto, tá, deixa aí, já pra fazer pegar. Sabe que eu trabalho no posto, eu acho que eu tenho gasolina direto, mano. Tem gasolina aqui, ó. Cheguei, minha motorizada tava falhando, daí eu botei uma vela nova, daí eu vou fazer o teste. Tá aí, a tua vela velha. Agora eu joguei força. Tá aí, não tem uma gota, como é que tu vende direto lá? Não, eu fui de busão, né, feio? Ah, tu foi de busão. Abre ali. Abre ali. Tá, só gasolina ou alcoólico? Tá com óleo já. Essa é a da motorizada. Eu trabalho no posto, né, mano? Eu tenho a manha, né? Bota devagarinho aí, que senão vai derrubar tudo. Devagarinho. Bah, mano, tem que pegar um pano aí. Deu, deu, tá bom. Pegar lá um pano, feio. Deu, deu. Não, não faz escândalo aí. Tá, vamos lá no arroio. Ô, tu tem comprador pra minha bike ou não? Tenho uns 10. Tem mesmo? Tenho. Eu te garanti já há 50 anos. Tenho uns 10, eu tenho dois. Não, não, tu pensa de um. Não, galera, para o cara é comprador. Tenho dois. Eu preciso de um comprador. Não, não, não. Escuta, se tu vender, tu ganha 50. Não tem como tu ganhar 100, só tem uma motorizada. Tu não entendeu? Tu vai comprar o quê, feio? Posso falar pros inscritos o que tu vai comprar? Eu quero comprar um Fusca. Fusca, feio. Tá, o que tu acha? Vai ficar massa daí? Eu já falei, a galera já sabe que eu quero comprar um Fusca. Tá, tenta ver se vai pegar o que é isso aqui. Daí eu botei aí pra segurar o fiozinho. Porra, roubou meu cachimbo. Foi tu, né, seu quebrado? Que fiel, né? Você onde fica essa moto? Tá, já vai manchar o tanque, mano. Fechou. Tá, tá indo a gasolina? Tem que assoprar o tanque. Esse vai aí, esse vai. Vai. Deu, tá vindo. O que está aí essa torneira aqui? O que tem? Isso aí é pra... Não tem o que falar. Tá, faz aí, pegar. E se não pegar, feio. Tu não falou que é gasolina? Era vela, né? Botei pra lá noz. Tá, João, já te dei ouro, mas não te acostuma, mano. Que não é pôs de gasolina. Não, não, é o seguinte. Se tu vender a minha motorizada, eu te dou 50, beleza? Um ano de gasolina é grátis. Não, não. Que um ano de gasolina? 50 pila, mano. Ô, quem ganha 50 pila no dia, viado? Que 50 pila, feio? Quem que ganha 50 pila, João? Eu quero mais. Não, não, então deixa. Não precisa vender. Vai. Não vai pegar, mano. Que merda. Pegou. Puxa o afogador. Quê? Puxa o afogador. Nem entrou gasolina ainda, pô. Mas deu uma pegadinha, né? Assopra ali, viado. Deixa eu puxar o afogador, viado. Ó, vai. Pare e assopra de novo. Agora foi mais. Ó, agora tem bastante. Que disco agora vai? Nossa, é uma carnícia. A minha pega na hora, pai. Que merda. Ó aqui, João. Tá a tua piseira, minha motorizada. Ah, vende rápido. Isso, então. Ah, então por 50 mil. Mas não, não. É aquilo ali. É tipo assim, ó. Tu vai vender só uma vez. É só as coisas, tá ligado? Tá, então. O cara superzou, só vendê-la. Tá, não. 50 mil pra ti. Mas tu que tem que vender. Qualquer lugar da região aí, a gente vai mostrar pro cliente. Pode ser. Tá ligado? Vamos de motorizada e vamos... Não, mas daí tem que botar umas peças novas. Não, não. Não começa o vacalhão, mano. Que peça nova, viado. Eu já vou vender e tu vai ganhar 50 mil. Então agora tu vai querer desvalorizar o bagulho. Deixa eu fazer pegar pra ti ver. Quer fazer um peguinha? Não pegou, viado. Tá topa motrizadinha, galera. Minha não é essa tua aí, ó. Minha tá top, ó. Para, viado. Tá zero, né, feio? Não falei. Ih, ó, vazando gasolina, pô. Ixi, né, né? Que que é isso? Ah, é porque eu enchi o tanque até a soca. É que eu enchi muito o tanque, viado. Ó, é assim que é aberto. Ah, boa. Eu botei assim e agora escorreu o gasolina. Vou testar agora. Tá, então tá. Falou e disse. Ô, olha só. Venta vender lá, eu dou de 50 mil pra ti. 50 mil. Fechou? Valeu aí, João. Outro dia já, galera, acordei agora. Mano, vou lavar a motorizada. Então, dou 50 mil de comissão pro João, tá ligado? Se ele vender a motorizada. Até pra quem vender aí, galera, quiser oferecer pros amigos. Se vender, mano, eu dou... Ih, não vai dar de botar a motorizada aqui. Ah, mano, não acredito. Queria botar ela aqui, escorada. Tem que escorar na casa. Eu dou comissão, tá ligado? Pra quem conseguir vender ela, mano. Porque, pô, a motorizada tá zeradinha, tá ligado? 50 mil, daí eu ganho 1.450. É uma boa, né, galera? Não sei, vamos ver se lavar a motorizada aqui. Se, né, né? Hoje eu quero dar uma banda com ela de novo. Motorizada tá do tipo. Tirar mais as aguinhas que tem aqui. Lavar mais por cima. Mano, dá uma geral, tá ligado? Ó, o tanque, mano. Ficou feio. Eu deixei vazar a gasolina. Mano, o João vem aqui e pega a minha gasolina. E vem me... Falar desaforo ainda. Mas eu dou. 50 mil eu dou, tá ligado? Pra me ajudar na venda aqui. Já era. Pegar uma esponja, passar aqui no tanque. Ver se sai isso ali. Ó, cheio de vitamina do macaco aí. Onde tomei umas vitaminas. Dá uma lavada aqui, né? O torto, seu vagabundo. Pegar o detergente. É isso aí, galera. Minimoto tá aqui. Eu acho que eu já vou passar uma água nela também. Hoje é dia de lavar as coisas. Tinha zeradinho, mano. Vou ter que viajar lá pro posto. Opa! Pra trabalhar, né, mano? Nossa, que a parte verde da esponja, mano. Aqui é só pra arranhar. Não dá nada. É isso aí, ó. Hoje quero dar uma bandinha com ela, aproveitar. Porque, mano, vou ter que viajar lá pra balneário de novo, galera. Trabalhar, tá ligado? Trabalhar no posto. Trabalhar no posto. Mano, gosto pra caramba de trabalhar no posto. Tô, é louco? Comenta aí, galera, que tipo de vídeo vocês querem ver lá no posto que eu vou estar fazendo pra vocês. Ah, mano, vou esfriar esse tanque aqui no rio. Já era. Mano, quem quiser comprar motorizada, chama, galera. Chama que tá pra negócio, tá ligado? Tô nem aí. Só uma passadinha de água mesmo. Veio da oficina agora. Tá novinho. Galera, quem quiser negociar motorizada aí, chama que dá negócio. Só avisar nós aí. Tem que fazer. Deixar ela no sol agora, né, galera. Pra secar. Aqui na garagem. Deixar aqui no sol pra secar. Depois da tarde eu vou dar uma... Vou dar uma banda. Mano, motorizada tá insana, galera. Quem quiser comprar, chama. Nós chama lá no Instagram. Mil e quinhentos reais. Não adianta vim. Mano, eu já quero o Pix na conta, tá ligado? Pix do torto arroba gmail.com. Só mandar mil e quinhentos reais, a motoca é tua, mano. Não tem conversa. Tá funcionando, tá zerada. Bora pra cima, galera. É isso aí. Beleza? Desligar a torneira aqui. Não, aproveitar pra lavar a mini moto. Tem que fazer. Mano, esse mini moto aqui também tá feio, hein. Qualquer seis contos eu também já vendo, mano. Seis mil, né? Seis mil. Não sei se é barato ou é caro, seis mil. Mas seis mil eu já vendo a mini moto já. Dois toques aqui, ó. Vou botar ela aqui, hein. Passar uma aguinha nela. Então é isso aí, galera. Ai, meu Deus do céu. Deixo o like, galera. Se inscreve no canal. Vamos. Tô dando uma organização nas coisas aqui pra viajar. Porque nós vamos lá pra... Pra balneário trabalhar. Vamos trabalhar, mano. Chegou o final de semana. Você sabe que todo final de semana eu trabalho, né? Tô na experiência. Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Uhul, mano. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.